Glória a Deus! Aleluia! Preparado? Abre! 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 É um obreiro Abre! Na casa do Senhor! Abre! 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 Ele acompanhou Várias vezes E eu fui ao hospital Eu fico emocionado porque Eles sabem o que acontecia naquele carro Quando a gente ia para o hospital A gente chorava juntos E ele orava Eu falava Deus obrigado por esse jovem E eu estava ali orando E ele falava assim Fica tranquilo pastor Eu falava Deus o Senhor usa O Senhor está usando esse jovem Ele é um jovem diferente Ele tem fé no coração E nós vamos profetizar Sobre a vida do Éder Um novo tempo Uma nova história O Éder teve um passado muito complicado Não preciso nem citar Mas hoje ele está diante da igreja Lavado e remido Estão no sangue de Jesus Deus escolheu Para fazer a diferença nessa geração Levanta sua mão agora sobre o Éder Deus nós profetizamos Oh Deus que esse jovem Será usado Nas tuas mãos E declaramos Que o Senhor não se lembra Mais os seus pecados Ele é livre Livre para prosperar Livre para crescer Em o nome do Senhor Jesus 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 Você reconhece Que Jesus É o Senhor O único Senhor Salvador Da sua vida Te agite nessa confissão Nós te batizamos Em o nome do Pai Do Filho Saia e вопрос Eu também Estou OK Estou abraçando o Paiатoulor?